O deputado Maurício Scudlark, do PL, usou a tribuna da Assembleia Legislativa para pedir ao governo do Estado o aumento no número de vagas de UTI pediátrica em Santa Catarina. De acordo com o parlamentar, faltam cerca de 150 leitos para atender a maior demanda causada pelo crescimento no número de casos de doenças respiratórias, além do aumento de nascimentos prematuros. Outro problema apontado pelo parlamentar é a falta de profissionais para o atendimento na área da saúde, já que a maioria dos concursos realizados são para trabalho temporário e com salários pouco atrativos. Maurício Scudlark ainda criticou o fechamento dos leitos de UTI abertos durante a pandemia, que agora poderiam ser utilizados para o atendimento das crianças. Nós tivemos aí um aumento de leitos durante o período da pandemia, foram ativados 1.500 leitos de Covid, agora desativados, e nós voltamos ao Estado que era antes da pandemia. Nós tivemos 700, pouco mais de 700 leitos de UTI, com aumento de população, aumento do número de recém-nascidos prematuros que precisam de UTI, então, principalmente a UTI pediátrica e com aumento de doenças respiratórias, o problema se agravou muito no Estado. E nós não vimos o Estado dar essa resposta. E nós vimos o Estado dar essa resposta.